Muitos conhecem histórias de pessoas que desafiaram a lei da gravidade e que são conhecidos por algumas habilidades, dentre eles a habilidade de se elevarem acima do chão, como São José de Cupertino, o médium de efeitos físicos Daniel Dunglas, Simão Mago, relatado no livro apócrifo Atos de Pedro, Afonso de Ligório, São Francisco de Assis e mais essa listinha de pessoas que há relatos de levitação. Isso fora Jesus Cristo, Mayama, Santo Amaro, São Jacinto de Carvóvia, Elizabeth Beger, mulher conhecida como a Mulher da Ilha do Meio, e mais algumas outras pessoas que foram vistas por cima das águas. Então neste vídeo de hoje falaremos sobre essa habilidade, em cima dos ensinamentos de baixar e das cartas de Cristo, se realmente existe essa probabilidade de voar, levitar e flutuar, coisas que hoje na mentalidade humana é algo impossível. Esse assunto de hoje também será um assunto que muitos irão discordar, mas que será de grande valor para aqueles que se darão mais essa oportunidade, dessa habilidade de fazer parte de sua lista de possibilidades. Então seja todos bem-vindos ao nosso canal Universo Sonhos. Meu nome é Diane Valerie, então agora vamos ouvir os ensinamentos de baixar e das cartas de Cristo sobre esse assunto. Um convidado pergunta a baixar se seria possível nesta vida voar com seu corpo físico como super-homem. E baixar lhe dá uma resposta surpreendente. Baixar responde o seguinte, Tudo é possível. O que você pergunta é se é provável. E sim, é provável. Mas o grau dessa probabilidade depende do sistema de crença da pessoa, e pela razão a qual ela escolha fazer tal coisa, e qual a necessidade para que isso aconteça na sua realidade. Se o motivo for apenas uma curiosidade, geralmente a pessoa não é capaz de fazer. Com isso o convidado pergunta, Então, o sistema de crenças precisaria ser poderoso o suficiente para superar a gravidade? E Baixar responde, Não é sobre poder, é sobre clareza. Tem que haver uma razão clara em como isso serviria para você fazer isso, e como serviria para outros. Precisa haver uma escolha dentro da ideia da exploração, um tema que é para o benefício de vocês, e de todos os envolvidos com o que está acontecendo. Agora, e está cada vez mais provável em sua realidade, à medida que você entende melhor a ideia do que é a consciência, e quais são as crenças, e como elas se manifestam em sua experiência de realidade física, e o fato de que ela ocorre dentro da consciência, e não fora dela. Então a ideia realmente é vibratória, uma ressonância, uma frequência. É tudo questão de frequência, tudo uma questão de ressonância. Trata-se de saber qual é a sua assinatura de energia, e como suas crenças podem se alinhar para gerar a essa assinatura de energia apropriada para manifestar esse tipo particular de experiência. Em outras palavras, se existe uma verdadeira, uma forte razão, ou necessidade para que isso aconteça, a probabilidade torna-se muito, muito maior. Mas existem muitas pessoas que desejam estas coisas, em um sentido de fascínio, curiosidade, e esses realmente não precisam que isso aconteça. Essas foram as falas de Bachar. Nas cartas de Cristo, na carta 1, é relatado que quando ele, estava passando pelo processo de iluminação lá no deserto, ele percebeu que as criaturas viventes, haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos, que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar, expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Assim, ele sentiu que se a humanidade desejasse voar, e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazer isso, algo adicional começaria a se desenvolver, para que elas pudessem voar. E mais adiante, ele diz que ele apenas executou seus chamados milagres, a partir do momento que ele percebeu que o reino de Deus estava dentro dele, e que ele poderia contar sempre com o poder criativo que trabalhava nele e através dele, e que cada pessoa teria a sua consciência individual, e que somos o esboço do pai consciência criativa. E na terceira carta, ele fala que nos evangelhos está escrito que ele disse, que se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas, mas essas informações foram interpretadas erroneamente, e isso somente revelou o quanto seus discípulos e os evangelistas não entenderam o que ele quis passar. Porque como pode se medir a fé de tal maneira, se a fé é um poder total de convicção que toma conta da mente, e não pode ser submetida a um tamanho? Nas cartas de Cristo, relata que o que ele disse foi, Vejam essa grande árvore, cresceu desde a menor semente que se possa imaginar, vejam o tronco enorme, os galhos, e a sua frondosa copa. Todo este enorme crescimento se originou de uma pequena semente, portanto, se você pudesse crer naquilo que pede tão poderosamente, como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Lá também é relatado que as pessoas que acolhem os seus ensinamentos, afirmam que as histórias de seus milagres devem ser deixadas de lado, pois isso é algo impossível. Só que os milagres que ele realizou, é relatado em suas cartas que estão mais além da capacidade do ser humano médio neste momento, e que esses milagres que ele fez, foram exemplos do que pode ser alcançado, quando a mente das pessoas estiverem embuídas, do verdadeiro conhecimento da existência, e estiverem também, por meio da fé, da meditação e da oração, totalmente sintonizadas com a consciência universal vida-amor. Nas cartas, Cristo disse que esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. Esse é um estado de que o que realmente é, que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana de que o que acredita que a existência é. E é nesse estado de consciência transcendente, que os milagres não são mais do que um trabalho normal da lei universal. Então pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje, espero que todos tenham entendido. Se você que me acompanha sempre, acredita que seria uma boa ideia, eu abri uma nova playlist aqui no canal, com vídeos falando somente sobre nossas habilidades humanas, comente aqui embaixo, para que assim juntos, venhamos a alcançar esse nível mais elevado, essa realidade que já está disponível a nós. Então se vocês gostaram do vídeo e não conheciam o canal, assista outros vídeos que temos por aqui, e se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal,